Tá certo, Dídimo. E vamos conferir agora esse jogo de ontem, inusitado, resultado que ninguém esperava. De verdade, gente. Quem esperava que o River, todo fortalecido aí com os últimos reforços do técnico Paulinho Kobayashi e tal, fosse perder novamente para o Tiradentes? Você vê agora com imagens de Mardoni e Valcácer. Com sete minutos de jogo, o Tiradentes é quem assusta com esse chute de Matheus, camisa 11. Bola na rede pelo lado de fora. Segundo tempo, com um minuto de jogo, o Galo ataca. Com essa tabela que termina com o chute de Ixon, levando o perigo. Um minuto depois, aos 12, não teve jeito. Matheus, camisa 11, recebeu, olhou e chutou colocado. Sem chances para o goleiro Vinícius. Tiradentes, 1, River, 0. Nesse lance, Índio tentou um empate, encabeçada fortíssima. Defesa de Neto. Nos acréscimos aos 49 minutos, Romarinho quase deixa o seu. Vinícius defendeu de maneira espetacular. Final, Tiradentes 1, River, 0. Tá aí o bravo e aguerrido time da Sociedade Esportiva Tiradentes com atletas voluntariosos. Tem um camisa 7 chamado Romarinho. Joga muita bola, viu? Joga muita bola. Valoriza o Tiradentes o quê? A prata da casa. E tá no caminho certo. Parabéns ao Tiradentes. Parabéns também ao Fluminense, que valoriza também a prata da casa. Temos que valorizar o que é nosso. O River continua em terceiro lugar no campeonato Piauiense. E por falar em terceiro lugar no Piauiense, vamos conferir a classificação, por favor, do Piauiense 2021, que tá pegando fogo, tá daquele jeito. Super campeonato. Parnaíba lidera com 12 pontos. Fluminense é o segundo com 11. Em terceiro, o River com 11. Em quarto, o Autos com 10. Em quinto, o Tiradentes 9. Em sexto, 4 de julho, 7. E olha só, o Flamengo não tava na lanterna. Olha o que é esse campeonato. Flamengo agora está na lanterna. Se ele vencer um jogo, aí sai da lanterna. É impressionante. Flamengo, sete picos, três pontos.